Bom dia, que bom que vocês estão aí, já deu para começar um pouquinho, né? Então hoje nós teremos um ATPC, estamos com o microfone ligado, tem passarinho cantando, é um gostoso fundo, né? Mas está aí o barulhinho, se puder desligar a gente agradece. Gente, hoje o nosso ATPC será um, né? O outro é de mapa mental, pela nossa diretoria, que já está aí na rede disponível, conforme nossa colega já avisou. Hoje o nosso ATPC, nós temos o objetivo... Bom dia, Pedro. Bom dia. O nosso objetivo hoje, nós vamos falar, comentar um pouquinho a competência 1 e 2 da BNCC, porque nós trabalhamos com as habilidades e as competências estão aí, né, gente? As competências estão aí envolvidas e a gente trabalha as habilidades dentro da competência e às vezes a gente fica assim, mas será que eu trabalhei, será que eu não trabalhei? Para isso, conhecer as competências, né? E antes de mais nada, como a gente está gravando e eu nem apareci, eu sou Inês, sou PCNP de matemática, né? A competência 1 da BNCC, ela fala em reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos. É em cima disso que o nosso ATPC hoje vai caminhar, tá bom? Contribuir. As competências são bem abrangentes e nós vamos trabalhar pedacinho dela, tá? Matemática é uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. A outra competência é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. O nosso currículo paulista, ele está bem baseado, né? Ele baseia, assim, se vocês forem ver, sempre tem esse espírito de investigação, esse espírito de fazer essa criança ter um espírito, uma capacidade de produzir argumentos, ele é bem presente. É isso que a gente está trabalhando sempre. É isso que o currículo paulista está abordando e muito bem. E isso é muito legal, desde que nós colocamos em prática e colocamos a fazê-lo, né? E a estratégia para trabalhar um pouquinho essas duas competências serão em cima de vários modos de fazermos multiplicações e alguns desafios. Bom, vamos lá. O método de multiplicação, é bom lembrarmos o seguinte, vai trabalhar a multiplicação. Nós não temos, o objetivo da nossa TPC é trabalhar a matemática, a graça da matemática, como a matemática foi desenvolvida, como ela chegou até aqui. Nós estamos trabalhando, às vezes, algumas artimanhas, algumas dicas para a gente projetar as nossas aulas, né? Mas são dicas. Às vezes, uma dica do ensino fundamental, me acorda, me desperta para eu trabalhar alguma coisa no ensino médio. Então, são tipos de a gente ter jogos de cintura. É esse que é o nosso objetivo. Todos nós somos professores, todos têm as suas aulas muito bem elaboradas, muito bem feitas, mas sempre uma colaboração entre os colegas, nos desperta em alguma coisa. Multiplicação. Alguns métodos. Olha só, aqui tem um mapinha. Esse mapa aqui é exatamente a Rota da Seda. O que vem a ser Rota da Seda? Olha a interdisciplinaridade que eu consigo fazer aí. A Rota da Seda é uma rota antes de Cristo, onde tinha uma rota religiosa, uma rota comercial pelos mares, né? E a Rota da Seda, ela começou com a seda produzida, por isso é esse nome, produzida na China, e ela era levada à sua rota para chegar até a Rússia. Ela levava até a Rússia. Somente em, deixa eu tirar esse, no século XIX, que esse alemão, ele desenhou essa Rota da Seda, tá? Mas ela já existia. O importante aqui é que a gente reconheceu o seguinte. China, o Japão, a Índia, a Arábia, o Egito, a Rússia. Então, se a seda era levada, era comercializada, aí tem muita história legal aí dentro, existe um comércio, e para ter o comércio, eu vou manusear os meus, o dinheiro. E como manusear esse dinheiro? Há necessidade de certas contas. Então, essas contas de multiplicação que a gente vai trabalhar, esses métodos diferentes, são de diversos países que eles desenvolveram para facilitar o seu trato no comércio, né? E isso que é legal. Como os comerciantes andavam, né, gente? Esse método que eles utilizavam, andavam. Muitas coisas chegaram até nós, como a gente fala, né? Os algarismos romanos, algarismos indo-arábicos, como que eles chegaram isso até a gente? De alguma maneira, é letrazido. E isso é muito legal. Então, nessa rota da seda, nesses países que vocês estão vendo aí, nós vamos trabalhar alguma coisa. Tem o método chinês ou método japonês, que com certeza vocês já viram, e é muito legal. Aqui tem alguns costumes chineses, alguns costumes japoneses, que nós não iremos explorar, mas já nos dá dica de como podemos trabalhar com várias disciplinas ao mesmo tempo, tornando uma aula bem diferente. E é bom lembrar que, dentre as histórias de matemática no Japão, a de maior orgulho é o sorobão, o ábaco japonês. Bom, chinês e japonês usam muito pauzinho, né? Então, utilizavam um conjunto de linhas paralelas para representar cada dígito do primeiro número e outro conjunto de linhas paralelas perpendiculares ao primeiro para representar cada dígito do segundo número. E depois, o que eles faziam? Ele contava o encontro de linhas paralelas. Ótimo. Aqui eu tenho 15 vezes 23. Como que eu faço 15? Ele falou que era um feixe de retas paralelas representando cada... Um representa o primeiro dígito e o cinco representa o segundo dígito. É 15 vezes... Mas tá difícil aqui. Como que eu faço isso? Se a minha neta estivesse aqui, ela faria legal. Como a minha idade não é isso, vamos novamente. Tá. Vou tirar 15 vezes 23. 15 vezes 2 e 3. Gente, é algo muito simples. Será? 15 vezes 23, depois ele contava os encontros das linhas. Ora, uma linha com duas linhas dá dois encontros. Por que será que eu fiz essa bolinha aí? Aqui eu tenho... Opa, juntou tudo isso. Por que será? É uma pergunta interessante. Aqui eu tenho um com três, vai me dar três. Aqui eu tenho dois com cinco, eu vou ter dez encontros. E esses dez encontros eu somo com aquele três. Por que será? E aqui eu tenho três linhas e cinco linhas e conto os encontros. Não sei por que as crianças não sabem tabuada. Isso é um sofrimento direto do todo ciclo 2 e todo ensino médio. Por que eles não sabem tabuada? Por que eles não compreendem ou por que eles não memorizam? Ou eles não memorizam porque não compreendem? De repente é mais fácil memorizar porque eles não querem saber. Mas será que eles já compreenderam o que veio a ser? Porque se não souber, cruze pauzinho, cruze um com dois, cruze três com cinco, até cansar para ver que mais fácil é essa memorização. Mas por que que isso acontece? É interessante. Aí vem minha pergunta para vocês. Por que que soma esses com esses? Posso receber respostas. Aqui deu dois, aqui eu pus quinze, aqui eu somei esses dois. Por que? Sistema de numeração decimal. Por que? Quem vai falar para mim? Tá, é um por vez, gente. Tem que abrir o microfone para comentar. Vocês estão aí? Alô? Sim. Sim, é de novo. Gente, eu pensei que vocês não estavam lá. Até parei de compartilhar que eu fiquei nervosa agora. Falei, meu Deus, foi todo mundo embora. Eu estava vendo a tela sozinha. Ai, meu Deus, eu sei que você chegou também. Ufa, que susto. Por que que eu... É o que estamos pensando. Ah, mas vocês não vão pensar isso? Vocês vão falar para mim, mosca, por que que eu agrupei aqueles dois? Vocês estão vendo como são coisas simples. É um sistema de numeração e nem está falando de uma coisa que desde o ciclo um, eu aprendo, sim, desse ciclo um, você vê. Mas o que é absorvido por essa criança? Quando que essa criança vai absorver isso? Quando? É interessante a gente pensar isso, não é? Ah, isso é do passado. É do passado, mas está no presente. E eu tenho que... Uma competência de matemática é fazer, criar esse espírito investigativo no aluno. Ele tem argumentos. Documentos, isso é uma competência de matemática. Então, eu tenho que desenvolvê-la. Lógico que são através de habilidades. De repente, a gente se prende na habilidade, habilidade de, e só vem em cima de cálculos, sabe? E essa outra parte, a gente precisa também desenvolver, né? Pronto, já todo mundo acordado, então já pode responder para mim. Por quê? Vou fazer outra vez aqui. Por quê, gente? Eu sei que vocês querem responder, e eu sei que eu já escutei umas respostas, tá? No pensamento meu. A resposta que eu escutei foi o seguinte. Inês, essa primeira linha aqui era uma dezena. E essa daqui são três unidades. E unidade vezes dezena dá dezena. O mesmo ocorre aqui. Unidades vezes dezena dá dezena. Então, eu... Aqui, eu fiz duas dezenas por dezena que me deu centena. Aqui eu fiz unidade por unidade que deu unidade, e unidade por dezena que me deu dezena. Então, eu estou... Aqui é as unidades, aqui são as dezenas, e aqui são as centenas. Foi isso que vocês pensaram. Que, às vezes, é tão simples que vocês ficam meio preocupados em falar. Só que, para representar a nossa numeração, nós representamos através de um dígito. Se eu tenho 15 unidades aqui, eu pego 10 unidades daqui e transformo ela em uma dezena. E deixo só cinco unidades. Transformei em dezena. Essas 14 dezenas que eu tenho aqui, eu tenho que pegar 10 dezenas, é uma centena. Então, só vai ficar quatro dezenas, e eu acrescento uma na centena. Inês, eu não vou fazer isso com o meu aluno. Não estou falando para você fazer com o seu aluno. Mas eu tenho que levar o meu aluno a descobrir essas coisas, enxergar isso. Nós não podemos formar... Como que eu vou formar um cidadão em cima de... É isso, vai um, soma um e não vai um. Isso eu estou contando, é umas coisas que vieram de séculos antes de Cristo. Nós estamos falando sobre isso, né? Então, 15 vezes 23, eu vou ter exatamente 345. É um método que vocês já tinham ouvido falar, mas eu só vou passar duas bem rápidas aqui, porque entra um zero, só para vocês verem como o processo. Gente, microfone ligado e vai tudo bem. Parece que pode dar uma reunião aqui. Isso. 9, são colocados 9 aqui, são colocados 6 aqui, são colocados 2 aqui. Agora, a gente fala assim, perpendicular. Paralela, se não for perpendicular, mas o perpendicular ajuda a união das coisas, tá? 3 e o 0, o que eu faço? O 0 põe apontilhado, porque o 0, ele é um dígito, mas só que ele na multiplicação continua sendo 0. Então, eu vou pôr pontilhado. E faz-se as contagens normalmente, certo? Porque esse tipo de união que está aqui. Aqui eu tenho centena e aqui eu tenho dezena, certo? Aqui eu tenho centena e aqui eu tenho unidade. Aqui eu tenho... Então, aqui eu tenho centena com unidade que vai me dar centena. Aqui eu tenho o quê? Dezena, que é o 3, né? Com dezena, que é o 6, que vai me dar também centena. Então, esse tipo de fala, aqui eu tenho unidade e aqui eu tenho centena. Desculpa, dezena. Unidade com dezena, aqui me dá dezena. Aqui eu vou ter o quê que é isso aqui. Dezena com unidade que dá dezena e aqui unidade com unidade. Então, esse tipo de agrupamento. Lá fala para você fazer as bolinhas, os materiais que você vê, em diagonais. Mas eu não posso falar em diagonais. Eu tenho que justificar. É isso que eu tenho que estar sempre produzindo. Justificar. Sempre querendo saber o porquê. Por que em diagonal dá certo? Então, eu tenho que ter uma justificativa. E aí se faz toda a soma dos encontros, novamente fazendo uma tabuada de três vezes nove e com certeza eu vou achar vinte e sete encontros, ok? Aqui nós vamos ter seis vezes três que vai me dar dezoito encontros. Aqui eu vou... Por que que eu já coloquei zero? Dezoito e não somei esse. Porque como essa linha é pontilhada, ela não se conta, porque é o zero. Por isso que deu dezoito, tá? Aqui eu tenho dois por três, vou ter seis encontros. Aqui não vou ter nenhum. E aqui eu vou ter zero. Novamente, zero, seis, dezoito. Eu estou aqui nas centenas, né? Que vale como uma unidade de milhar. E somo lá. E o que que é vinte e sete, né? Daria vinte e oito aqui. Se eu tivesse mais para somar, eu deixaria oito e dois iria para o próximo. Muito bom. Só para vocês verem a função do zero. A função do zero aqui, três, zero, cinco, um, três, dois. Novamente, as uniões. Vamos unir, fazer as uniões aqui. Eu tenho aqui, esse é centena, certo? E esse é centena. Centena com dezena. E aqui eu tenho o quê? O que que é esse três? Dezena. O que que é esse azul aqui? Esse três é... Me ajuda. Esse três é dezena e esse três é centena. Essa união é feita. É bom trabalhar o que você está unindo. E se faz, novamente, toda a junção. Não vou ficar com vocês fazendo isso agora. O nosso tempo hoje é bem curtinho. Tá aí. E assim é feita uma multiplicação utilizando métodos chinês ou japonês. Tá? Dá para trabalhar uma tabuadinha aí. Legal. Entender realmente o que é. Entender o sistema de numeração decimal. Correto, gente? Lembrando, vamos só trabalhar com essa resposta só um pouquinho. Deu isso aqui de resposta para vocês. 40.269 o quê? Unidades, né? Eu tenho 40.269 unidades. Se eu for decompor esse número, esse número, esse número, esse 4, esse aqui é 9 unidades, esse 6 é 6 dezenas, ou o que é 6 dezenas? 6 vezes 10. 6 vezes 10. Esse 2, é 2 centenas, 2 vezes 100. 100. Certo? Opa. 2 vezes 100. Esse 0, nada, que seria 0 vezes 1.000, e esse 4 vezes 10.000. 10.000. Gente, tudo bem? Sem problema? Ótimo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Tudo bem? Sem problema? Coisa de criança. Tá? Coisa de criança. Sempre lembrando, o sábio tira proveito. Tá? Quem falar... Desculpa, desculpa. Quem falar assim, isso aí não me acrescentou nada, você está um pouquinho fechado hoje. Se abra, porque com certeza, em cima do seu conhecimento, que é muito vasto, sempre as coisas vêm nos acrescentando. Isso é muito legal. Agora, vocês entenderam, ver como se junta, como os japoneses levar. Ótimo. Então, agora eu gostaria que vocês... Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Observem essa adição. E e U são dois algarismos, não nulos e distintos. A soma de E mais U é igual a UE. E. A soma de E mais U, que deu ele, quer saber, se você pegar o algarismo E, somar com o algarismo 1, quanto vai dar essa soma? Entendi. Então, ele... Tá aqui, eu vou deixar aqui até. Aqui. Essa soma dá isso. ele diz que nós temos dois algarismos distintos, dois algarismos não nulos e são diferentes, e a soma dos dois, dos dois dígitos, né? Os dois algarismos, ele quer saber quanto dá. Correto? Foi um exercício que caiu numa prova do Banco do Brasil, feito pela Sesc Grand Hill, em 2015. Aceito respostas, estou atenta às suas respostas. 13. Eu achei... É, 13. Exato, 13. Eu achei 13. 13. 16. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Eu não sei se tem opção, mas eu achei 17. 17. Tem, parece que lá tinha 13, 14, 15, 16, 17. Acho que são as três, cinco opções, né? Isso. Então, vamos pensar. Tá, vocês falaram pra mim, eu escutei 16, eu escutei 17, eu escutei 15. Isso. E 13. E 13 também. Então, por exemplo, pensa que é o E, o E e o U, tá bom? Eu. Vamos pensar que é o Eu. Não é, tá? Estamos pensando. Esse U é três. Vou até fazer uma coisa diferente. Se eu tivesse assim, ó, três, três, e o dois aqui. Se eu tivesse isso, certo? Como que eu somo as parcelas? Eu faria três, mais três, mais três, mais vinte. Sim ou não? Vinte. Isso. Então, eu somo todos os U's, né? E o E, que tava o número dois, tô supondo, não é, que tava o número dois, aqui vale vinte. É um jeito de eu fazer a soma, não é um jeito de eu fazer a soma? Perfeito. E esse jeito de fazer a soma, eu vou usar aqui no exercício. Tá bom? Então, usando isso que eu falei, quanto que daria a soma, se eu fosse olhar para as minhas parcelas? Como que daria a minha soma? Seria três U mais... Mais quanto? Dois. Que tal mais dez E? Ó, vocês notaram que você somou U mais U mais U, que no caso, eu pus três. Gente, coincidentemente, foi três. Vamos supor aqui, se aqui fosse vinte e oito. Seria oito, mais oito, mais oito, certo? Então, deixa eu pôr até para não confundir o três, que são três U lá, certo? Seria isso a soma, né? Oito. Então, o que que eu somei? Três oito. Então, aqui no caso, eu não sei o valor de U. Então, eu somei três U. Quando você somou vinte aqui, você faz o quê? Duas vezes dez, porque o dois está na posição da dezena, olha tudo que nós vimos. Então, esse E está na posição da dezena. Se esse E fosse o número dois, ele seria dez vezes dois. Se esse, certo, gente? Se esse E estivesse na posição da centena, seria sem E. Sem E. Correto? Isso, se eu for somar as parcelas. E quando eu somo as parcelas, vai me dar o total. E o total me deu o quê? Me deu o E, não foi o E? Isso. Foi isso? Vocês concordam que esse U está na posição de quem? Das dezenas? Então, esse U aí, por exemplo, vamos somar isso aqui só para vocês. Oito aqui dá vinte e quatro, aqui dá quatro. Deu isso? É isso, né? Daria essa conta, daria isso. É que eu não queria números iguais, mas não tem problema. Esse quatro está a unidade. Então, qual que é essa resposta aqui, gente? Essa resposta vai ser esse quatro mais esse quatro. Só que esse quatro aqui vale quanto? Quarenta. Quarenta. Tudo bem, gente? Então, esse E vale E mesmo. Certo? Esse E vale E mesmo. E esse U vale quanto? Se esse U fosse esse número quatro, ele não valeria quatro. Ele valeria quatro vezes dez. Estão me ouvindo? Sim. Então, esse U vai ser quanto, gente? U vezes dez. U vezes dez é dez U. Certo, gente? Tudo bem o que eu falei? Alguma dúvida até aí? Não. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui para não ficar nada aí, para não dizer que eu falei algo que eu não falei. Deixa eu apagar aqui. Certo, gente? Beleza. Vamos lá. Opa, vamos voltar lá. Novamente, vamos pôr uma canetinha para a gente continuar escrevendo. Certo? Isso daqui, aqui eu tenho U, eu sei que esse U aqui é o mesmo que esse U aqui, só que esse U está vezes dez. Certo? Então, aqui eu tenho o que que eu tenho desse lado? Três U. E o que que eu tenho desse lado? Dez U. Dez U. O que que eu tenho desse lado? Dez E. E o que que eu tenho desse lado? Um E. Vamos agrupar? Dez E menos E me deu o quê? Nove. Nove E. E desse lado de cá, eu tenho dez menos três me deu o quê? Sete U. Tudo bem? Aí eu falei, eu tinha falado para vocês assim, nós temos que ver que o nove e sete primos entre si, tá? Primos entre si já é suficiente. Entre si. Isso que é importante. Por que que isso é importante que eu fui tentar justificar lá para vocês? Mas vamos resolver. Já que eles são primos entre si, eu tenho uma igualdade, isso aqui só vai ser igual se no lugar do E for sete. e no lugar do U for nove. Para essa igualdade, como eles são primos entre si, essa igualdade só vai acontecer se eu tiver nove vezes sete e sete vezes nove. meia três e meia três. Concordam comigo? Se eu tivesse assim, quatro E igual a, por exemplo, não vou judiar muito não, igual a, tá nois, tá difícil. igual a 12U, vai, vamos por aqui mesmo, vou facilitar a nossa vida. 12U. Vocês concordam que aqui eu teria várias respostas para o E e para o U, sim ou não? Então, por exemplo, se o E for três e o U for um, isso daria verdadeiro? 4 vezes 3? 12. 12 vezes 1? 12. Se o E for oito? 4, vamos por, se o E for seis? U é dois. U é dois. E assim eu vou continuar com muitas respostas. Concordam comigo? Por que? Então, eu não teria a resposta final do exercício, por quê? Porque esses números aqui, o 4, o 12, não são números primos entre si. Agora, se em vez de 12, o 4 não é primo, né? Mas se em vez do 12 eu tivesse aqui o número 5, isso funcionaria. Por quê? Porque os números são primos entre si. Ok, gente? Entenderam o que eu quis dizer? Ok. Bom, então posso dizer que o exercício acabou. Então, gente, acabou. Agora, então, a resposta qual vai ser? Ele não quer saber E mais U? 7 mais 9 igual a? 9. 16. 16. Entendi. Quem enxou 16, pensou? Porque daria para ficar pensar também e fazer substituições. Agora, imagina se isso aí fosse um pouquinho maior o número, né? E nós usamos o quê em cima disso? Sistema de numeração decimal. O que nós vimos até agora no quê? Que nós vimos aonde? Foi o que nós vimos na... nessa multiplicação japonês e chinesa aí onde simplesmente trabalhou o sistema de numeração decimal através dos agrupamentos. O que vocês acharam? Um exercício muito legalzinho, não é? Bacana, legal. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Gente, muita pessoa já olhou, já viu e já pensou o que eu posso fazer em cima disso, né? Continuando o nosso horário, fala assim, na Europa medieval, a partir do século XVIII, com a introdução progressiva do sistema de numeração indo-arábico, o abandono dos numerais romanos, abandono, hein? Expande-se os processos de efetuar operações escritas em papel. Um desses processos é o metagelosia ou multiplicação árabe. Olha que legal. O metagelosia ou multiplicação árabe. Imagina que ele teve origem na China, tendo sido transmitido para o Ocidente pelos comerciantes árabes. Aqui está a Índia e aqui está os árabes. Vocês já notam? Origem na Índia transmitido para o Ocidente pelos comerciantes árabes. Vocês viram como as coisas vão caminhando? Que legal. É assim a matemática foi trazida para os nossos tempos. Muitas coisas, hoje o que a gente fala é conhecimentos antigos, né, gente? Em cima desses conhecimentos, a física desenvolve coisa, a biologia desenvolve, mas em cima de conhecimentos que nos chegaram através dos tempos. Eles utilizavam para efetuar multiplicações com mais de dois dígitos e eles utilizavam tabelas tipo tabuada da multiplicação. Qual é a etimologia dessa palavra gelosia? O que quer dizer gelosia? É uma estrutura, né, com forma de treliças de madeira utilizadas em janelas que são capazes de vedar formando uma espécie de gaiola, cujo objetivo principal era proteger as mulheres casadas em suas casas. A gelosia evita que quem está de fora consiga ver quem está dentro. Esse tipo era muito utilizado pelos maridos árabes com forma de resguardar suas esposas nos olhares de outros homens ou de pessoas que passavam na rua. Quanta história tem atrás? Essa palavra do francês ou do inglês significa ciúmes, que está de acordo como proteger a esposa da mulher. Isso aqui, viu, gente, que é o... E isso aqui que deu a origem a isso. Olha que legal. Vamos lá. O que quer dizer 15 vezes 3? Novamente, a gente trabalha o sistema de numeração decimal. 15 vezes 23. 1 vezes 2. 1 vezes 2 vai me dar o quê? 0, 2. 5 vezes 2 vai me dar o quê? 10. 1 vezes 3 vai me dar 0, 3. E 5 vezes 3, que vai me dar 15. Dá para a gente tirar um monte de proveito aqui. Por que que tem essa divisão entre eles? Por que que tem esse traço aqui? Só para aparecer a janela? a gelosa, a gelosia, né? Não, porque 5 vezes 3 dá 15 unidades. Só que 15 unidades é 5 unidades e uma dezena. Opa, então nessa linha aqui, nessa diagonal aqui, tem que estar dezena. Isso é verdade? Vamos ver. Uma dezena vezes 3 unidade vai dar dezena vezes unidade, vai... Isso, dezena vezes unidade. Me deu o quê? 3 dezenas. Olha que dezena. Está vendo que legal? Isso dá para vocês ficarem explorando coisas assim, gente. Uma dezena vezes duas dezenas vai me dar o quê? O que que vai me dar dezena vezes dezena? Vai me dar centena. Mas depende da quantidade de centena que dá, ele pode ir para o milhar. Está vendo? Olha só. Ele já deixa dividido. E aí a gente só soma, né? Aqui eu vou ter o quê? Vou ter 5. Aqui eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 3. E aqui eu não vou ter nada. Portanto, a resposta dá 3, 4, 5. Ok? Certinho. Então, esse é um outro modo de fazer multiplicação. Multiplicação. Muito legal. Vamos continuar. Por exemplo, por essa multiplicação já está feita para vocês. 868, 868 vezes 30. Todo esse processo de descobrir quem vezes quem, por que que dá. Entende? Não é só dar o processo. O processo é esse. Mas tem que contar, aguçar essa criança. Nós temos que aguçar. Nós. Não vou nem pensar no aluno. Não estou pensando em nós. nós temos que aguçar o nosso pensamento. Por que que isso dá certo? Por que que isso se faz? Por que que tem essa divisão entre eles? Por que que eu somo na... Sabe, gente? É isso que é aguçar. Então, 8 vezes 3, 24. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 3, 24. Agora, 8 vezes 0. 6 vezes 0. E 8 vezes 0. Novamente, unidade, dezenas, centenas, milhar. e assim a gente vai somando quanto que tem de cada linha. Lembrando que 10 unidades, dezenas, 10 centenas, é um milhar, né? E aí faz o processo que nós já sabemos e o resultado aí está. Muito bem. Nesse daqui, também, uma vezes 3. Opa! 9 vezes 3. 7 vezes 3. 1 vezes 5. 9 vezes 5. 7 vezes 5. E aí, uma vezes 2, com todo o seu processo e as suas somas. Tá bom? Esse... Eu passei para vocês do grupo passado esses... esses... PowerPoint. Vou fazer isso novamente. E a escola também recebe isso. E quem estiver assistindo por YouTube está depressa. O que ele pode fazer é parar o exercício, tentar fazer, né? e depois conferir a resposta. Ok, gente? Ok. Vamos caminhar. Método egípcio. Vamos ver se dá para dar uma passadinha no método egípcio aqui. E aqui tem um pouquinho de história, que eles fixaram as margens do Rio Nilo. Toda a cultura foi formada com base... Olha, toda a sua cultura foi formada com base nas inundações do rio. O mesmo ocorre com matemática, que foi concebida de maneira prática e de acordo com as atividades envolvidas pelo povo. Então, a matemática ele usava muito em sua cultura. Dessa forma, a matemática foi aplicada na maioria dos processos agrícolas desenvolvidas no período. Ao abordar questões cada vez mais frequentes no cotidiano dos egípcios, foi necessário que a matemática tivesse um tratamento aplicado. Nesse sentido, ela foi evoluindo e, consequentemente, a abstração foi se sofisticando, alcançando o estágio que poderíamos denominar como pré-álgebra. 15 vezes 23. Eles faziam assim. Desse lado de cá, ele vai iniciar por 1 e vai dobrando. Deste lado de cá, ele vai iniciar pelo 23, pelo número que está em cima, e vai também dobrando. Então, vamos lá. 1, né? E aqui é o 23. Dobro 1, dobro 23. Dobro 2, dobro 46. Dobro 4, dobro o 92, dobro... Opa! Por que que já não dobrei o 8? Parei aí. Quando que vai parar? Vou dobrando até parar. Porque se eu somar 8 mais 4 mais 2 dá 1, já deu 15. Então, se eu somar esse lado aqui já me deu 15, eu vou parar e desse lado eu vou somar e eu vou ter quanto aqui? 345. Então, ele trabalha com dobros, tá? Dobrar e dividir por dois aparentemente é algo simples, bem fácil para a gente fazer até de cabeça, né? Aí vem uma grande pergunta, né? é um caráter aditivo através de sucessões de duplicações. Aí vem a pergunta, por que que esse método é eficaz? O que que vocês podem me garantir sobre isso? Por que que esse método é eficaz? dobra aqui, dobra aqui e eu acho o resultado. Por quê? Começando do 1. Pode vir uma pergunta? Inês, isso é porque tem o 15 e se fosse 16, se eu dobrar isso vai passar do 16. Não pode perguntar isso? Isso. Pode. Mas esse método serve sempre. Inês, só uma dúvida, isso serve para qualquer multiplicação? Sim, para qualquer multiplicação. Tá, é... Depende de quantidade de alvarismo, né? Depende, você vai pegar o primeiro do 1, né? E o... Você começa de um lado do 1 e do outro e vai do... E o do outro o próprio número. Depois vai dobrando e isso funciona. Vai dobrando, perfeito. Por que que isso funciona? No caso, deu 15, coincidentemente, aí eu... Se eu fosse dobrar outra vez, seria 16 com outro número. Gente, para a gente que o nosso TPC está acabando, então só para a gente falar sobre isso. Quando você dobra, você trabalha com o sistema binário e com o sistema binário eu consigo escrever o número que eu quiser, certo? O que que esse método é eficaz? ele é eficaz porque ele simplesmente ele utiliza a distributiva e a decomposição de fatores de potência de dois. Por exemplo, o 15 não era um mais dois mais quatro mais oito? E isso era vezes 23. Não era 15 vezes 23? Certo, gente? Isso. É 15 vezes 23. Se eu quero fazer 15 vezes 23, significa aqui eu tenho 15 a soma. Então, um 23, dois 23, quatro 23, oito 23, me dá 15 23 que me dá 345. Certo. Certo, gente? Porque quando você está aqui oito e aqui o 184, você fez dobrando, nem perguntando o que você está fazendo. Ele falou que o metro funciona, eu vou dobrar. Mas o que você escreveu aqui, que oito 23 é 184. Você não pensou em fazer a multiplicação, mas você pensou em dobrar. Ora, se eu dobro aqui, eu dobro lá. Se eu tinha um 23, dois 23 é 46. Quanto que é 423? 92. E se eu somar essa quantidade aqui de essa quantidade aqui, me deu 15, mas me deu o que? 15 o que? 15 e 23. Por isso que eu posso trabalhar com adição. Vamos lá por aqui para você. Por exemplo, o número 48. O e o 231. Dobra. 2, 4 e 2. Dobra. 4. Dobra. Mas eu vou ficar fazendo isso até quando? Bom, eu vou fazer isso até eu conseguir do lado de cá 48. E com potências de base 2, com os números binários, o binário é assim, ou não é só 0 e 1. Ou ele está ou ele não está. Ou eu utilizo a potência de 2, eu não utilizo. O que que vem a ser o número 48? vocês concordam para mim que vai ser assim? 2 a 0 é 1. 2 a 1 vale 2. 2 a 2 é igual a 4. 2 a 3 é igual a 8. Vocês estão notando que eu estou dobrando? 2 a 4 é igual a 16. 2 a 5 é igual a 32. se eu quero fazer o número 48, eu consigo fazer se eu utilizar esses dois. Sim? Sim. Se eu quisesse fazer o número 49, eu poderia também esse primeiro aqui. Certo? Sim. Então, é o seguinte, só até o 8, 8 não vai me dar, porque eu vou precisar do 2 a 4, então eu vou precisar de 16, vou precisar de 32. Então, eu vou dobrar aqui, opa, deixa eu sair da caneta e aqui, eu vou dobrar o dobro, mesmo que o número seja, está se tornando um número grande, como a gente diz, dobrar não é difícil, né? O dobro de 6, dobro de 9, dobro de 6, dobro de 3, a gente mentalmente ou rabiscando só o resultado no papel sai. E aqui eu vou ter 32 e aqui eu vou ter isso. Conforme nós falamos, eu preciso, esse mais esse me dá 48, deixa eu só apagar, tirar isso daqui que ele está, desmarcar isso. Isso, esse mais esse me dá o 48, dois dá isso, 48, 231 vai me dar quanto? A soma desses dois. Esse, legal, esse é o método que a gente está vendo, é mais um método, entenderam, gente? Então, por que que está escondido atrás disso? Os temas, sistemas de numeração binária. E o método russo, só vou passar para vocês, a gente pode, quem interessar, a gente pode trabalhar melhor, os camponeses, eu escrevi errado, era, utilizavam apenas dobros e metades, eles trabalhavam com dobros e metades. Do lado de cá, eu vou pôr a metade, do lado de cá, eu vou pôr dobro, tá bom? Qual que é a metade de 18 e o dobro? A metade, opa, metade de nove, quatro e meio, só que ele só utilizava a parte inteira, parte inteira. então, quatro e meio, eu vou pôr quatro, e o dobro de quarenta e seis, tá? Metade de quatro é o dois, o dobro, 184, a metade, um, e o dobro, 368, tá? Ótimo. Isso, considere as linhas que apresentam o número ímpar na primeira coluna. quem é que apresenta número ímpar na primeira coluna? O nove e o um, certo? E do lado de cá vai ser o 46 e o 368. Portanto, você soma esses dois valores e vai dar o resultado que você procura. Aqui é por dobro e por metade. Novamente, é o sistema binário que está ligado aí, que a gente pode trabalhar com isso e ver melhor. Por exemplo, aí eu ia comentar o sistema binário, por aí, 15, deixa eu pôr só mais esse para vocês. Metade, metade vai dar sete e meio, só que eu considero somente a parte inteira. E o dobro? Metade, somente a parte inteira. E o dobro? Metade, somente a parte inteira. E o dobro? O que que eu tinha que fazer agora? Considere as linhas que apresentam o número ímpar na primeira coluna. São todas? Todas. Então, eu vou somar quem? 23, 46, 92, 184, que vai me dar o 3, 4, 5. Isso, são algumas estratégias e é bom a gente lembrar, é que eu deixei dois exercícios para vocês. Vocês seriam capazes de dizer para mim rapidamente qual o algarismo das unidades do produto de números ímpares? Se eu fizer todo esse produto uma vez 3, vezes 5, vezes 7, vezes 9, o algarismo da unidade vai ser o quê? Qual vai ser o algarismo da unidade desse produto? Lógico que ninguém vai fazer esse produto. Vamos deixar para pensar para o próximo a gente começa nele? Perfeito. Tá? E é muito legal isso aqui. É muito importante. São coisinhas simples que a gente passa desapercebido, né? Gente, por trás desses métodos que a gente viu aí, sempre está o conceito de base, principalmente no caso a base binária. Isso é uma criatividade da humanidade, isso foi criando, e ele, cada povo desenvolveu de uma maneira, desenvolve a sua forma de pensar, assim como nós também desenvolvemos a nossa forma de pensar. E essa forma de pensar que traz contribuições através da história para os tempos atuais. E nós, através da nossa maneira de pensar, nós também iremos trazer contribuições para a história, e é isso que a gente quer fazer e... Opa, eu perdi aqui. A gente quer fazer e a gente quer estar sempre junto, isso aí. Certo, gente? Então, essa foi a Tchau, Tchau, Tchau,